Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro e último episódio, ou dia, dos nossos seminários de pós-graduação aqui da Unicesumar, mais precisamente, do Universo EAD. Eu sou o professor William Aires e serei o seu mediador nessa oportunidade. Essa sala, ela é restrita aos temas da área de educação, mas entenda que os trabalhos que vão ser apresentados aqui hoje, eles foram escolhidos com muito carinho, dado a questão da inovação, da proposta. Então, se você se interessou, gostaria de ter o seu trabalho aqui conosco em uma próxima oportunidade, se dedique, desenvolva uma boa proposta, tenha realmente um learning by doing para ser colocado no nosso hall da fama. Mas, eu não estou aqui sozinho hoje e eu tenho certeza que as nossas convidadas que estão aqui para participar comigo, também vão acrescentar muito na nossa vivência profissional e no desempenho das nossas atividades da área de educação. Eu gostaria de chamar aqui na tela comigo, professora Tuini Darius. Tudo bem, Tuini? Como é que está o seu dia? Olá, meu dia está muito especial com essa oportunidade de conhecer tantos trabalhos relevantes que os nossos estudantes da pós-graduação fazem, né, William? Então, espero que vocês sintam-se motivados, inspirados, assim como eu e toda a equipe de professores aqui ficaram com excelentes trabalhos que recebemos e agora teremos a oportunidade aí de conversar, de debater e de compartilhar, porque mais importante do que produzir conhecimento é a gente compartilhar, né, para inspirar novas práticas pedagógicas, em especial nesse mundo aí da inovação, que é altamente impactante dos nossos estudantes. Perfeito. Eu gostaria já de enfatizar aqui para o pessoal que está participando com a gente, que os trabalhos foram escolhidos pelos devidos orientadores, dada a questão da inovação e da relevância da proposta, assim como nós gostaríamos de colocar muitos outros, porém foram, foi restringido a uma quantidade aqui, porque nós teríamos um tempo hábil para desenvolver a proposta, e essa proposta é debater, falar da relevância de um modelo, do modelo Learning by Doing, que é utilizado aqui pela pós-graduação da Unicesumar, e vocês vão entender um pouquinho melhor como ele funciona, aqui nessa métrica, que é uma métrica de mesa redonda, ou seja, serão vários professores falando sobre o trabalho, entendendo um pouco melhor do que se trata, e falando também da sua relevância, por isso que a nossa moderadora, professora Twin, está aqui com a gente hoje também. Mas, como eu disse, são vários professores, e eu gostaria de chamar aqui na tela a professora Sabrina e a professora Talita, que vão estar com a gente hoje. Bom, por ordem, que a professora Sabrina poderia se apresentar, dar o seu boa noite aqui para os nossos convidados. Sabrina? Olá, muito boa noite, pessoal! Um prazer estar aqui com vocês, um prazer imenso, na verdade. Sou a professora Sabrina Medina, sou atuante na área da educação e também na área jurídica, é um prazer imenso participar desse evento, ver aí algumas carinhas de alguns alunos aqui pelo chat, conseguir aí uma certa comunicação, mesmo que distante com vocês, né? Eu sou... vou passar aqui uns trabalhos de dois alunos, importante enfatizar o que o professor William falou, né? Foram vários trabalhos, nós temos contado com muitos, muitos trabalhos bacanas, com propostas muito bacanas, porém, devido ao tempo limitado, escolhemos, selecionamos alguns. Então, você que é aluno, que tem interesse, que tem uma vontade de aparecer, seja muito bem-vindo. O seu trabalho, você que ainda vai desenvolver o seu Learn by Doom, tenha a oportunidade nos próximos eventos de aparecer e ser divulgado aí a sua proposta. Então, é um prazer estar aqui com vocês, vamos ter uma noite muito proveitosa. Perfeito. Talita, poderia se apresentar e dar boa noite aos nossos convidados? Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para o professor William, para a professora Sabina. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para esse último dia de seminário, né? Foram dois grandes dias com palestras para incentivar os nossos alunos e enriquecer os nossos conhecimentos, não é, professora William? E hoje estamos aqui para apresentar os trabalhos dos nossos alunos que se empenharam, que propuseram novas oportunidades para a área de educação. Estamos hoje aqui para divulgá-los e, quem sabe, der uma ideia para outras pessoas da área da educação ou da área da FIMS que possam também utilizar essas ideias nos seus mercados de trabalho, na sua profissão, né? Que possa contribuir aí para todos. Perfeito. E realmente é importante compartilhar essas ideias porque nós temos tanto alunos que estão desenvolvendo os seus learning by doing nesse momento, quanto alunos que vão iniciar esse processo aqui de criação. E talvez essas propostas que nós vamos mostrar aqui hoje elas causem alguns insights ali, causem uma inquietação de pesquisa para esses alunos que desejam se aprofundar e propor novas soluções para o mercado de trabalho, não é mesmo? Bom, pessoal, agora nós vamos iniciar a nossa apresentação aqui. Eu vou retirar algumas pessoas da tela, mas eu vou manter a professora Sabrina que ela vai iniciar a sua primeira apresentação e eu vou compartilhar, no caso, a apresentação na tela com ela daí. Combinado? Então, vamos lá, vamos para a primeira apresentação, a primeira proposta de um aluno, de uma aluna, na verdade, uma aluna que foi a minha orientanda. Então, basicamente, vamos começar. A aluna Aldrei, não sei o que está presente. A aluna Aldrei Costa Gonçalves foi nossa aluna da pós-graduação em educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Uma aluna muito dedicada que desenvolveu uma proposta bem bacana sobre o diário dos sentimentos. Vamos apresentar, vamos detalhar um pouquinho a proposta da aluna. Basicamente, né, essa proposta, ela foi embasada com conceitos da pedagogia da estuda. Então, vamos entender, basicamente, o que que a aluna quis nos trazer, nos expor. Vamos lá para o nosso framework? Já vamos analisar o passo a passo. Então, para quem aí, né, está pequenininho na tela, estou no celular, maximiza aí a tela para conseguir aí verificar, mas caso não está conseguindo ver, estou prof, está pequenininho demais, não tem problema, a gente vai aí comentar e falar com vocês, né? Então, a aluna Aldrei, ela foi uma aluna bem dedicada, ela começou a trazer uma proposta muito, muito importante, né? Nós sabemos aqui da importância da comunicação entre escola e família, né? Para o bom desenvolvimento do próprio aluno, da própria criança, um desenvolvimento integral e eficiente, né? Então, através dessa importância, dessa comunicação, nós verificamos que essa proximidade entre família e escola, escola e escola e família, vice-versa, visa aí uma adaptação, uma melhor adaptação, uma melhor convivência da criança, né? Do aluno, no seu ambiente escolar e também no ambiente familiar, né? Então, essa adaptação se verifica nesse momento. Importante aqui, né? Apesar de nós sabermos, né, saber aqui que essa comunicação é importante, muitas escolas ainda não desenvolveram projetos integradores entre escola e família, né? Então, visando isso, a aluna propôs aí uma proposta visando atuação de alunos. A faixa etária escolhida pela aluna foi de seis a... De quatro a seis anos, na verdade, né? E ela criou... O nome da proposta é Diário dos Sentimentos. Então, basicamente, a proposta, ela visa trazer aí a metodologia da pedagogia da escuta, né? E, através disso, trazer à tona os sentimentos da criança, que é muito importante, né? Muitas vezes, quando no ambiente escolar, os pais acabam tendo notícias dos seus filhos através daquele diário escolar, né? E é o que o professor fala sobre o filho. Então, o sentimento do aluno, o que a criança sente no ambiente escolar, o como que ela está vivenciando, muitas vezes é afastada. Então, através do Diário dos Sentimentos, isso buscou-se, segundo a aluna, amenizar isso e trazer a proximidade entre família e escola. E isso é muito bacana, né? Então, o projeto, basicamente, visou a seguinte forma, né? Seria um projeto, ele seria apresentado para as famílias no ambiente de reunião escolar, de pais e mestres, seria apresentado. E um projeto que seria, na realidade, realizado a cada semanalmente e no final do mês, no final do mês, seria feita uma reunião em que seria verificado o portfólio de cada aluno. Então, semanalmente, seria proposta uma atividade, através de atividade de contação de histórias. Então, seria uma historinha lúdica em que as crianças iriam ser envolvidas, teria um roteiro de perguntas em que os professores iriam realizar. Poderia ser feito de forma coletiva, mas cada aluno teria seu portfólio, né? Em que conseguiria anotar, né? Expressar os seus sentimentos. Então, através da contação de histórias, esse roteiro seriam feitas perguntas pelos professores, até mesmo pelos pais, né? Semanalmente também teria tarefas escolares. E nesse caso, os alunos, as crianças, né? Crianças de 4 a 6 anos, teriam que colocar nesse portfólio, nesse diário dos sentimentos dela, o sentimento, a sensação do que ela estava sentindo. Então, através de desenho, através de pintura, através de colagem, ela iria colocar. Então, semanalmente, como se fosse um diário mesmo, um portfólio de cada aluno, né? No final do mês, né? No final do mês, iria verificar de forma individualizada esse diário dos sentimentos. Verificando aí a necessidade, a equipe pedagógica iria se reunir com a família e passar as informações, né? Que foram aduídas durante esse processo, esse processo de um mês, de um mês que se passou, que se passaram, né? Três, quatro semanas que foram desenvolvidos esse projeto, né? Então, esse projeto, basicamente, essa proposta, ela buscou, sim, né? Melhorar essa comunicação, trazer à tona o que o sentimento do aluno, o sentimento da criança, como ele está se sentindo, tirar essa forma mais mecânica, né? Dessa proximidade entre família e escola. E um dos resultados também foi que as famílias passaram, sim, né? Passaram a ter um pouco mais de interesse em participar, né? Verificando aí a forma individualizada de cada aluno iria tratar, né? Ser tratado. Então, basicamente, é isso, né? A gente tentou sintetizar um pouquinho para vocês, em forma das informações mais importantes. Gostaria de parabenizar a aluna Aldri, ela fundamentou muito bem a sua proposta, trouxe vários exemplos, falou um pouquinho sobre a pedagogia da escuta, né? Que fundamentou toda essa base do diário dos sentimentos. Gostei bastante do nome utilizado pela aluna. Basicamente é isso, eu gostaria de chamar agora a professora moderadora para trazer alguns comentários sobre essa proposta da aluna, enriquecer um pouquinho mais a nossa noite. Professora Guilherme. Claro, obrigada, professora Sabrina. Professora Sabrina com vozeirão, né, gente? Que coisa mais linda, como ela cativa a gente. A professora fala alto, o microfone está aqui, precisa falar alto? Não precisa, mas aí a gente fala. Não, maravilhosa. Gente, olha que interessante, né? Nós estamos vivendo um momento em que você trabalhar com os sentimentos das crianças é fundamental. Veja, esse processo do diário dos sentimentos, que é a proposta da aluna Aldri, faz com que a escola tenha a oportunidade de, por meio de registros pontuais, né, fazer com que a família conheça um pouco dos seus, da rotina e do que ele pode sentir. Então, isso para mim é fundamental. O grande caráter inovador é trazer essa relação com a família e perceba que no relato da professora Sabrina, ao falar do trabalho da Aldri, a gente percebe que a escola está fomentando os sentimentos por meio das histórias, por meio das atividades, e depois ela registra. Então, isso vai fazer com que essa família estabeleça uma comunicação mais assertiva com a criança. Ao mesmo tempo, ao receber esse diário, ela vai ficar interessada em se comunicar, entender um pouco mais. Então, isso vai trabalhar a comunicabilidade da criança, além desse desenvolvimento fundamental. E ainda, quando a gente usa o desenho e essas representações, a gente está trabalhando com a expressividade. Então, veja, o desenho, ele é texto. O desenho, ele fala, ele comenta, ele explora. E ao você fazer esse registro pontual, isso é muito importante para a criança e ao aproximar da família. Isso é muito relevante no ponto de vista do desenvolvimento infantil. Então, parabenizo a estudante. Tenho certeza que isso é uma proposta que pode inspirar novas práticas, novos portfólios, registros contínuos, que isso é fundamental, sobretudo em crianças dessa faixa etária. Muito bacana. Perfeito. Eu gostaria de entrar aqui rapidamente na tela só para enfatizar os comentários aqui do nosso chat. A Simone está falando da proposta do Diário de Sentimentos para melhorar a comunicação entre a criança e a escola e trabalhar essas emoções. É brilhante. Concordo plenamente, Simone. A Denise Gorrão está falando. Muito interessante. Diário de Sentimentos, trabalhando com os alunos. É importante enfatizar a questão dos sentimentos, principalmente agora com a questão da pandemia, que nós sabemos que muitas crianças têm sofrido alguma, essa carga psicológica e social dado ao isolamento social. Bom, professora Sabrina, vamos para a sua segunda proposta. Vamos lá. Agora, a senhora Alvaldo... Então, eu vou retirar a nossa moderadora e já levou. Então, vamos lá. Nossa próxima proposta. Agora, um outro aluno, o aluno Enivaldo Ferreira Nunes. História de vida muito bacana. Ele trouxe a sua própria vivência, né? E através do desenvolvimento de um projeto em que ele planejou e colocou em prática. E muito bacana. A gente vai trazer um pouquinho sobre isso, né? Então, ele foi nosso aluno da pós-graduação em leitura e produção textual. E, basicamente, a proposta dele busca trazer a música. A música como um instrumento de inserção social para aquelas crianças, para aqueles jovens que estão em condição de exclusão social. Então, busca aqui no despertar de habilidades musicais nessas crianças. E, sobretudo, aquelas que não têm esse acesso cultural como deveria ter, né? Como toda criança deveria ter. Então, vamos lá para o framework. Vamos lá. A gente está pequenininho. Então, aumenta a telinha aí para conseguir visualizar. Então, Enivaldo, eu gostaria já de parabenizá-lo. Muito bacana a sua proposta mesmo, né? A professora Simone, que foi a orientadora desse trabalho também, que ajudou, auxiliando com algumas dicas. E o Enivaldo trouxe a sua história, contou um pouquinho da sua história para justificar e para trazer aí a fundamentação do seu trabalho. Então, basicamente, gente, basicamente, esse trabalho aqui do Enivaldo, juntamente com a sua digníssima, com a sua esposa, que também participa ativamente desse projeto, criou, idealizou, planejou e colocou em prática o projeto. O Beabá da Música. Gostei do nome do projeto, Enivaldo. O Beabá da Música. Então, basicamente, gente, o aluno, o aluno, ele trouxe aqui, né? Essa temática aqui é muito relevante, que é a música. Nós sabemos que a música é muito importante, né? Ela é essencial. Essencial, tanto quanto as outras disciplinas, para o desenvolvimento do aluno. Então, ele trouxe a música como um instrumento de inserção social em um contexto de jovens, de crianças que estão em fase de exclusão social. Então, ele trouxe a sua vivência. Quando eu falei que ele trouxe a sua vivência, ele trouxe mesmo, né? Então, ele cresceu, mora, reside ainda num bairro, num bairro que tem, sim, essa vulnerabilidade, que tem esse acesso. As crianças, elas têm esse acesso à criminalidade, ao tráfico e a essa exclusão social, feita pelo próprio Estado, né? Então, o processo, se eu não me engano, me desculpe se eu errei o nome, mas acho que é senador camarada do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro. Então, ele cresceu, ele traz esse novo trabalho dele, né? Que ele cresceu, ele desenvolveu, ele sabe muito bem quais são os danos, né? Os danos que pode causar em uma criança que não tem uma oportunidade, como todas as crianças deveriam ter. E ele viu na música, né? Na sua vivência, nas igrejas e tudo mais, ele viu na música uma oportunidade de mostrar um universo diferente para essas crianças, crianças principalmente de escolas públicas, desses bairros mais pobres, bairros aí que têm essa ineficiência aí na área da educação, trazer aí uma visão diferente, uma oportunidade de aprender, né? O universo da cultura musical. Então, basicamente aí, para a gente definir como que é a proposta do aluno, né? O beabá da música. Então, o objetivo aqui é musicalizar, né? Musicalizar, é musicalizar as crianças de 6 a 12 anos. Então, esse foi o público escolhido do projeto, né? De 6 a 12 anos, uma fase muito importante do crescimento. São crianças que são matriculadas em escolas públicas, então, ela tem a oportunidade de ter um aprendizado, de aprender violino e a flauta, né? A flauta doce. E formando assim, gente, os novos vínculos, né? Novos vínculos, novos modelos sociais. Consegue visualizar isso e como alternativa daquela vivência de exclusão social em que ela vive. E isso é muito bacana, né? Então, o aluno, ele traz a sua vivência, ele cresceu nesse ambiente e ele sabe como que é importante ter essa oportunidade. Então, juntamente com a sua esposa, com a esposa do Anivaldo, que tem essa experiência de ensino coletivo de música, eles desenvolveram esse projeto. Então, esse projeto, basicamente, ele foi desenvolvido mediante uma prática da pedagogia criativa. Como que seria isso, né? Seria a alfabetização musical, né? No primeiro ensino, né? No primeiro ensino de ensino fundamental, da flauta e do violino. Então, esses dois instrumentos musicais, né? Através da música clássica, né? Começa com a música clássica e tudo mais. Então, como que funcionaria, basicamente, sintetizando aí esse projeto, né? Depois, aí, de ser aceito pela escola pública, a escola entra em contato, ofertar para os alunos essa oportunidade, né? Convidá-los a conhecer esse projeto e participar das aulas. Então, alunos que têm aí um rendimento, um alto rendimento escolar, ou até mesmo aquele que não tem, mas que tem essa vivência, uma situação de vulnerabilidade social, e que tem essa oportunidade, seria incentivado, seria proposto esse projeto. Então, esse projeto, basicamente, como eu falei para vocês, é de seis a doze anos, né? Um público infantil. E, basicamente, as aulas seriam coletivas, seriam três aulas semanais, né? O público, cada aula, teria doze alunos, no máximo, né? Para conseguir dar um atendimento diferenciado, um atendimento mais individualizado. Então, seriam aí três turmas, né? Três turmas com doze crianças, no máximo, né? Então, o aluno, ele trouxe, né? No seu trabalho, né? Infelizmente, a gente não tem tempo de trazer muitas informações, mas é importante aí mencionar que o aluno Enivaldo, ele trouxe como resultados, né? Um dos seus alunos, ele menciona o seu trabalho, e que esse aluno teve a oportunidade de fazer parte do projeto, e o projeto foi muito importante para o seu crescimento, né? Na sua vivência educacional, ele conseguiu se formar, inclusive, no final, acabou doando aí alguns violinos para os futuros alunos do projeto. Então, parabéns, Enivaldo, né? Parabéns em visualizar a música como esse instrumento de integração social tão importante, né? Tão importante, que muitas vezes não é visualizado, não é... As escolas não trazem, né? De uma forma tão efetiva, e projetos como esse, né? São tão importantes para dar visibilidade para outros, e também oportunizar aí que outros projetos aí surjam, principalmente num ambiente tão sedento para o cultura, que é um ambiente em que as crianças, né? Indivíduos que estão em total exclusão social, né? Então, parabéns, Enivaldo, parabéns mesmo. Gostaria de chamar a professora moderadora Tuini novamente. Vem cá, professora, vem cá. Trazer alguns comentários sobre esse projeto. Realmente, né, gente? Eu acho que a criança, né? O adolescente, ele é movimento. A criança é movimento. E quando a gente trabalha com a música, a música, ela conecta, a música integra, ela emociona. E com isso, ela expande, não só os aspectos emocionais do indivíduo, mas todos os aspectos cognitivos. Com a música, a pessoa aprende a ter ritmo, com o ritmo, ela aprende a ter limite, com o som, ela aprende esses ritmos e movimentos que se integram, que interferem, impactam diretamente o aspecto cognitivo. E, em especial, gente, quando você está pensando aí num grupo, eles vão interagir, vão se comunicar, vão ter um assunto bacana e comum. Então, a gente percebe que todo o trabalho que envolve a musicalidade, né? E todas, em especial, quando se trata de comunidades em que você está fazendo isso com viés social, acho que essa emoção que a música gera acaba gerando até aumentando isso. Além disso, a oportunidade, quando ele fala que dou os violinos e faz isso, imagina uma música clássica, um instrumento tão relevante que existe um alto investimento, não só do próprio valor monetário, mas do valor de sentimento que isso gera para os estudantes, para essas crianças, além de despertar potenciais musicais. Então, quero elogiar esse trabalho, realmente, mão na massa, fez acontecer, e a inovação é isso. A educação inovadora, por que a gente está aqui num cluster de educação, falando sobre inovação, e trazendo esses trabalhos, tanto a música, quanto o diário de sentimentos, que são coisas ligadas às expressividades do sujeito, às formas de comunicar, às formas sociais mais amplas. justamente porque, quando a gente fala de inovação, são atividades que geram valor, elas geram valor, então, você pensar coisas novas que agregam valor aos estudantes que estão recebendo, né? Então, e eu tenho certeza que esses estudantes da pós-graduação, que tiveram essa oportunidade, tanto para o diário de sentimentos, quanto para esse trabalho, professora Sabrina, que fala da música, o Edivaldo, são pessoas que estão colocando a mão na massa, estão ajudando socialmente, porque realmente estão gerando um valor aí incrível para a sociedade. Então, isso sim, é inovação na prática, e a gente tem muito orgulho de que nossos estudantes aqui da Unicesumar estão fazendo a diferença em todo o Brasil. Então, só parabenizar aí mais esse trabalho maravilhoso. É isso aí. Perfeito, pessoal. Aproveitando aqui, eu espelhei na tela, mas eu tenho alguns comentários aqui no nosso chat, falando da relevância, principalmente da proposta, além de educacional, social, aqui do nosso aluno. Colocando aqui em ênfase a tática do nosso Learning by Doing como uma proposta de eficiência. Professora Tuini, eu vou mantê-la na tela, mas, professora Sabrina, eu acho que é a hora de te colocar no backstage, porque nós temos mais uma apresentação. Já te chamo de novo, aguenta aí. Vou me manter na tela, porque agora sou eu que vou apresentar uma proposta. Nossa moderadora, eu já já chamo para comentar um pouquinho dessa proposta bem inovadora que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, como eu já mencionei, a proposta agora é comigo, mas quem fez essa proposta foi a nossa aluna Vanessa Lopes de Freitas. deixa eu só verificar aqui a respeito do nosso som. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Bom, vou continuar aqui. A respeito da proposta da nossa aluna Vanessa, ela é da pós-graduação em Práticas Inovadoras em Educação, e foi realmente inovadora a proposta dessa aluna. Por quê? Ela teve como o intuito ali inserir as redes sociais, as novas mídias sociais e a internet como um todo dentro das táticas educacionais e pedagógicas que ela desenvolveu. Falando a respeito disso, ela focou um pouco mais no Instagram. Sim, nós temos aqui, ela fala no decorrer da proposta dela do uso de algumas outras redes sociais, como o Facebook também. Mas o foco principal dela foi direcionado ao Instagram, inclusive ela mostra dentro dessa, do Learning by Doing dela, algumas postagens que foram direcionadas. Essas postagens, elas tinham duplo foco. Eu gosto de chamar o foco inicial, que seriam algumas propostas direcionadas a pílulas de conhecimento, como o que a nossa moderadora aqui conhece muito bem, como o nosso microlearning. só que é um microlearning um pouco mais visual, porque ele gira em torno de uma postagem, foto, no caso do Instagram, mais legenda instrutiva. A proposta da nossa aluna, como eu vou mostrar aqui para vocês no nosso framework, era da questão de segmentação. O framework dela foi feito em cima do design thinking, ou seja, ele tinha aqui cinco segmentações principais, que é a descoberta, interpretação, e de ação, experimentação e evolução. Na descoberta, os alunos iriam experimentar essas postagens através da própria navegação nas redes sociais, ou seja, do uso da internet e estarem ali nesse mundo virtual. Com a pandemia, eu tenho certeza que isso acabou gerando alto engajamento, ou seja, os nossos alunos estão mais conectados e ainda permanecem nessa situação, então, talvez as redes sociais acabavam gerando uma forma de ponte, ou seja, o estreitamento de relações entre aquela postagem promovida e o engajamento entre os próprios alunos que utilizavam essas postagens para comentar, para estimular novas curiosidades, estarem ali engajados dentro da disciplina da professora. Bom, segunda parte, o segundo momento, seria a interpretação. Por quê? Qual é a viabilidade dessa proposta? Nós estamos numa sociedade tecnológica, o espaço, ele acabou tendo uma ressignificação no processo, ou seja, o que antes era uma sala de aula, agora é qualquer lugar, porque, sim, as nossas aulas remotas, elas tomaram esse patamar, elas tiveram essa nova inserção. Além disso, nós temos a questão da ideia em si. A proposta era um tanto ampla e acabou ganhando um pouquinho de foco. Como eu mencionei, eram as redes sociais, acabam ganhando espaço em uma rede social mais específica, que era um tanto direcionada a uma dupla face, ou seja, o visual e o textual. Tanto a imagem somada ao próprio conteúdo, que era o texto na sua legenda, que também gerava ali um debate com os alunos que acabavam tendo acesso a essa postagem. Na experimentação, existia a questão de uma relação de escolha entre os alunos que estavam engajados, debatendo nesse espaço, tendo acesso a esse conteúdo, que, como eu mencionei, ele poderia ser um microlearning, ou seja, um tópico, um tema muito específico dentro da disciplina, ou ele poderia caminhar junto com a disciplina à medida com que ela ia acontecendo, gerando inúmeras outras formas de insight, ou seja, de ideias, de engajamento. A proposta da aluna é baseada principalmente nisso, no engajamento. Manter esse aluno engajado com as metas da disciplina, com o conteúdo, estar ali se relacionando com seus colegas através de algum meio tecnológico, possibilitasse esse tipo de interação. E aí, se identificou a exploração da curiosidade desses alunos. O conteúdo da disciplina, ele era explorado de uma forma diferenciada pela essa questão da curiosidade, ou seja, tudo que era postado podia ser debatido, e isso poderia ser levado à sala de aula, também era virtual. Eu gostaria, foi rápido, mas... Realmente. Professora Twini, tudo certo por aí? O que você achou dessa proposta? Ah, né, o William já sabe que eu ia ficar... Gente, é difícil, a gente... Claro que aqui a gente não está para escolher nenhum trabalho, a ideia é compartilhar, né? Mas todos os trabalhos, e a gente sabe que existem muito mais, né? Eles são todos altamente relevantes. O William trouxe uma escolha importante aqui, depois a gente ter falado desse bloco de linguagem, de fomento às expressividades, a gente entra nessa esfera digital, né? Dessa esfera cada vez mais tecnológicas. E veja, quando ele cita que o estudante utilizou, a Vanessa, né? Utilizou o Instagram, as redes sociais, concebidos como microlearning, para quem não sabe, o microlearning, o nanolearning, são pequenas formas, é um objeto de aprendizagem caracterizado por um pequeno conteúdo que tem como objetivo fazer com que os estudantes aprendam algo ou alguma coisa. Quando a gente pega esse nanolearning, esse microlearning, leva isso para uma rede social, que é o local que supostamente o estudante está conectado, isso vira um conteúdo, isso vira um fomento da atividade, uma pergunta problematizadora, a gente acaba fazendo o que a gente chama que é o conflito cognitivo, né? Eu tenho uma pergunta que me instiga a curiosidade e eu fico pensando no que eu poderia responder sobre aquilo que tem. Isso gera o aprendizado, é o conflito cognitivo que gera o aprendizado. Então, eu utilizar as redes sociais para fazer o fomento, para a minha aula começar muito mais do que a minha sala de aula física, né? Ela é super interessante, vale a pena a gente se inspirar nessa prática e introduzir, né? Em algumas ações aí, vocês que são desse cluster da educação. O outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, esse material, esse artigo, né? Esse Learn by Doing da Vanessa, é que o William traz uma coisa muito bacana, ele fala assim, da sala de aula. Então, veja, gente, o conceito, a concepção de sala de aula hoje, como um espaço físico, salinha, carteirinha, ela meramente, o termo sala de aula é meramente uma nomenclatura utilizada para ter um conceito muito mais amplo. Hoje, a sala de aula, ela é virtual, eu tenho uma sala de aula física, qualquer espaço em que eu conecto professores e estudantes para aprender algo, eu posso chamar de sala de aula. Então, a sala de aula ganhou uma concepção muito mais ampla. Então, quando eu fomento isso na minha rede social, depois eu interajo na minha sala de aula, depois eu devolvo esse estudante para alguma outra atividade e as tecnologias, elas permitem, elas fomentam, elas potencializam, eu estou trazendo esse estudante cada vez mais próximo, cada vez mais engajado, cada vez mais motivado para aprender que hoje, cuidar da experiência do estudante é fundamental. Então, quero parabenizar a Vanessa pela escolha desse tema e dizer que as redes sociais, sim, tanto o Instagram quanto outros elementos, eles são fundamentais no processo, justamente com essa usabilidade que a Vanessa propôs, que é no fomento, é na curiosidade, é enriquecer com conteúdo, é criar um ecossistema de aprendizagem que estudantes e professores se conectam e dialogam e se interagem, então isso é muito interessante. Parabéns aí, viu, Vanessa? Gostaria principalmente de agradecer a Vanessa por ter tido contato com o trabalho dela, o Learning by Doing, fazendo na prática, essa é a proposta do Learning by Doing e a proposta dela é muito enriquecedora, é uma proposta que quebra um pouco desse padrão convencional de uso das redes sociais por assuntos informais e agrega valor incluindo a própria educação nesse espaço de debate e de interação que era meramente informal. Eu tenho alguns comentários aqui da Andressa, por exemplo, que fala das redes sociais sendo exploradas cada vez mais pela educação e tornando isso cada vez mais relevante. A Simone diz que o Instagram é uma das redes sociais com o maior engajamento na atualidade e os adolescentes adoram usá-las. Excelente proposta da aluna, concordo plenamente. E a aluna, interessante que ela não delimitou expressamente para o público que ela atende em sua disciplina. Mas é uma proposta tão ampla que eu tenho certeza que ela poderia atender desde o ensino fundamental até o ensino superior. Porque gera engajamento. A proposta dela vai muito além do que seria apenas uma prática muito pontual. Ela é uma proposta que engloba muita coisa. O André está falando aqui para a gente que a educação não formal e informal e são em aula e novas experiências. Perfeito, André. Bom, eu gostaria agora de aproveitar, vou retirar novamente a nossa moderadora Twin, e deixar ela aqui dando uma olhadinha nos nossos trabalhos. Porque é hora de chamar a professora Talita que vai falar para a gente aqui da nossa quarta proposta do nosso Learning by Doing. Professora Talita, o espaço é seu. Então, apresente o seu trabalho. Obrigada, professora William. Bom, gente, então, eu vou primeiro apresentar o trabalho do nosso aluno Douglas, que ele é lá de Tijucas. Então, ele fez o curso de pós-graduação em teatro, especialidade e dinamismo no ambiente escolar. No trabalho dele, a temática principal, então, foi a valorização do teatro na educação. Ele apresentou William, pode passar para o framework que a gente leva? Isso. Então, o que ele tentou trazer para o trabalho dele? Ele me falou, me falou entre asas, porque é de acordo com o que eu li o trabalho dele, que foi orientado pela professora Débora muito bem. Ele conta para nós o trabalho dele que ele é um apaixonado por teatro. Só que, portanto, que ele verificou em várias cidades que ele passou, o teatro, ele sempre foi visto como uma forma de entretenimento. Assim como você vai no cinema, você vê um filme, você vê uma série. Então, ele trouxe, ele falou que, ele verificou que o teatro, ele está sendo visto apenas como uma forma de entretenimento e não uma forma de valorizar a questão educacional. Por quê? Ele fala que o teatro, ele pode ser uma ferramenta muito boa para a educação, para ter um raciocínio lógico, para ter um pensamento crítico, um autoconhecimento, questões de sentimento. Então, ele trabalha essa questão educacional no teatro. Então, para solucionar esse problema, o que ele propôs para nós? Ele propôs primeiramente uma parceria entre a Prefeitura ou a Secretaria de Cultura e as escolas, onde seria um aberto um edital para verificar alguns profissionais que pudessem atuar nessa área no contraturno escolar. E, com isso, eles vão trazer oficinas, dentro da escola, no contraturno. A princípio, ele traz, então, essas oficinas para o ensino fundamental 2, que é ali do sexto ao nono ano. E essas oficinas iam acontecer como? Os alunos, né, iriam pelo menos ali uma vez por semana, três horas por dia, e nesse período, eles iam ter alguns exercícios do teatro, né, que é a expressão corporal, a questão de desenvolver a dramatização, a interpretação, a linguagem corporal, a linguagem dramática, né, então, eles iriam aprender todos aqueles elementos do teatro, para eles terem uma visão crítica, uma maior sensibilidade, um novo olhar para as situações que ocorrem, né, então, ele traz o teatro nesta visão. e, mas aí você vai falar, tá, mas e a educação infantil e o ensino fundamental 1, como que ele vai propor isso? Ele propõe da seguinte forma, que a educação infantil e o ensino fundamental 1, ele já tem um contato com o teatro também, assistindo a peças teatrais dentro da escola, né, tendo ali do, uma vez em cada semestre, o teatro, e depois, quando a criança da escola passa para o ensino fundamental 2, ela passa a estar dentro desse contraturno, realizando essas atividades. E eu achei interessante que uma das atividades que ele fala ali, para desenvolver essa, digamos, habilidades, né, do teatro, sentimentos, movimentos, ele propôs uma atividade dentro da oficina que seria a seguinte forma, o professor, ele vai falar uma certa, uma certa figura, um certo desenho, uma forma geométrica, e essa figura vai representar uma parte do corpo. Por exemplo, eu fiz um desenho aqui, gente, não liguem, tá? Não tá muito bonito, eu não sou muito profissional, não, mas, ele fala, por exemplo, assim, retângulo, vê o que ele vai fazer? Vai movimentar o braço esquerdo, aí ele fala outra figura, fala, ah, um círculo, vou movimentar a cabeça, então, conforme ele vai estimulando também o raciocínio lógico da criança, ela tem que realizar esses movimentos, né, então, achei muito interessante também. Além dele apresentar, a questão da fala, da entonação, com exercícios, de repetição, de frases, por exemplo, ele faz uma pergunta, com uma entonação, para um colega, e esse colega tem que fazer a mesma entonação, então, ele vai trabalhar também essa questão de oralidade, né, então, é bem interessante também essa proposta dele, né, e eu acredito que, assim, essa proposta dele pode ser trabalhada em vários, vários públicos, não só apenas com a educação infantil, o ensino fundamental, mas o ensino médio também, a gente também, adultos também se interessam por essa área, não é legal também, praticar esses exercícios para nós mesmos, também seria muito legal, além de contribuir também para a psicomotricidade da criança, né, lá na educação infantil, no ensino fundamental, ali a criança aprendendo toda a coordenação motora, então vai desenvolvendo também, acho muito interessante. Professora Tuini, o que você acha do trabalho desse nosso aluno, o que você acha sobre o teatro na educação? Gente, olha só, eu estava, assim, pensando não só nesse trabalho, mas os trabalhos que foram expostos, pensando no objetivo que a gente está aqui hoje, né, por que a gente está pensando em soluções para o mercado, para o mundo cheio, um mundo imenso, carregado de transformações, olhando isso para a educação, né, veja, quando a gente fala do teatro especificamente, e eu estou dizendo que o teatro, ele permite o que? O desenvolvimento da comunicabilidade, eu me expressar bem, isso é uma competência do século XXI, tem que saber me expressar, né, saber me colocar, ele assume papéis, então por meio do teatro, ele vai assumir diferentes personagens, e com isso ele vai aprendendo como que a vilã resolve o problema, como que a mocinha resolve o problema, como que o pai, como a mãe, ele vai assumindo, e quando um estudante, gente, assume papéis, e ele vencia isso no seu aspecto imaginário, no lúdico, para o cérebro não existe ficção, é como se fosse verdade, por isso que a gente sonha, e a gente acorda, quando é um pesadelo, por exemplo, a gente sofre, o cérebro não tem ficção, então perceba, que ele está vivenciando como se fosse realizado, aquelas emoções, aquela forma de lidar, isso é fantástico, um outro aspecto, é a capacidade de resolução de problemas, porque o teatro permite isso, sem você estar em uma esfera fictícia, e além disso, ela engradece muito, por conta dessas vivências emocionais, que o estudante tem, então como eu vinha falando, a gente está aqui hoje numa live, pensando em trabalhos, que vai trabalhar com soluções para o mercado em transformação, olhando isso para o cluster da educação, nós temos uma responsabilidade muito grande como profissionais, que desenvolve outras pessoas, olha que linda essa nossa profissão, não é incrível, e se nós não formar, ser capazes de formar pessoas, resolvedoras, pessoas felizes, pessoas protagonistas, como que a gente vai contribuir socialmente, só para vocês terem uma ideia, no início do século, a gente tinha 7 bilhões de pessoas, agora com 21 anos, a gente já tem quase 8 bilhões, são os mesmos números de pessoas no planeta Terra, consumindo os mesmos recursos naturais, consumindo, então a gente vai ter cada vez mais problemas para resolver, e quando a gente usa a música, quando a gente usa o teatro, quando a gente usa as redes sociais para fomentar, quando a gente trabalha com esses projetos, isso ajuda a gente a fomentar pessoas que são cada vez mais resolvedoras, e por isso que as nossas soluções para o campo da educação, são formar pessoas com essas habilidades, com essas competências, exigidas na contemporaneidade, então só tenho que parabenizar o resultado desse trabalho, especial do teatro, e todos os outros que foram apresentados, porque foram altamente relevantes, e espero que tenha realmente inspirado você a fazer o seu Learn by Doing, a sua mão na massa, como eu falei no início, para gerar valor na vida dos nossos alunos, que são as nossas verdadeiras motivações. Perfeito, olha eu aqui de novo, para enfatizar alguns comentários aqui do nosso chat, o pessoal gostou bastante, está falando que a apresentação foi excelente, a proposta principalmente da apresentação foi linda de se ver, porque como mencionado aqui em cima, eu vou até colocar de novo a resposta da Helena, ela fala que é encantador os temas, exatamente esse resgate cultural que os nossos alunos precisam, eles necessitam, é uma verdadeira arca do tesouro. Helena, um abraço aí para os polos do MS, que é uma das nossas gestoras, e professora Thalita, vamos para o próximo, deixa eu colocar aqui na tela. Isso, muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre um tema muito relevante também, que é a inclusão, né, e aqui a aluna Verônica, ela que é de São Gonçalo, ela trouxe para nós, né, uma temática muito relevante, né, então a questão da inclusão. Então, ela fez a pós-graduação ali em atendimento educacional especializado, educação especial inclusiva, com o tema capacitação do jovem autista para inclusão no mercado laboral. Ou seja, a proposta dela é realizar oficinas e treinamentos práticos que possam contribuir para o desenvolvimento, me desculpe, pelo desenvolvimento do autista, né, da pessoa que apresenta o transtorno de espectro autista. Professor William, pode passar para o framework, por gentileza. Isso, ele está um pouquinho pequenininho aí, pessoal, mas é porque ele tem muitas informações. Enfim, o que que ela, por que que ela trouxe essa temática, né? Ela menciona no trabalho dela que ela teve contato com alguns jovens e adultos que têm a intenção de ser independente financeiramente, né? Mas a gente sabe que o autista, né, o transtorno de espectro autista, ele tem algumas características, né, como o desenvolvimento dele social é um pouco, né, um pouco debilitado, ou seja, ele tem um pouco mais de dificuldade de se relacionar. Ele tem uma dificuldade em relação à sensibilidade auditiva também, né, alguns apresentam. A questão dos comportamentos repetitivos, né, ele gosta muito de rotina, então ele tem um comportamento um pouco diferente, né, e isso faz com que, às vezes, seja uma dificuldade para ele entrar nesse mercado de trabalho. Então, ela vendo essa dificuldade desses jovens, desses adultos, para a inserção no mercado de trabalho, ela foi, então, em busca de alguma solução, né? Então, ela falou, nossa, como que a gente pode contribuir para esses adultos, esses jovens que querem se inserir no mercado de trabalho, mas tem um pouco mais de dificuldade, né? Então, ela pensou em realizar treinamentos práticos, uma capacitação para esses alunos que são de inclusão, que apresentam transtorno de espectro autista, né? Então, ela propõe o seguinte, fazer em contraturno escolar ou alguma instituição de ensino que possa ter um espaço adequado para realizar esses treinamentos em contraturno, juntamente com uma equipe multiprofissional, ou seja, com pedagogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, todos esses profissionais juntos, eles vão avaliar esses alunos, vão verificar quais as habilidades que eles já têm, quais habilidades eles podem ainda desenvolver mais, né? Para contribuir com ele na inserção no mercado de trabalho. E, para isso, eles vão propor, além desses profissionais, uma parceria com empresas que disponibilizem vagas de inclusão, que possam disponibilizar vagas com a necessidade, de acordo com os interesses desses estudantes, desses indivíduos que apresentam, né, esse transtorno de espectro autista. E, nesses cursos, nesses treinamentos, o que que vão ser abordados? Ela pretende, assim, que seja desenvolvido nesse estudante não apenas a questão de inserção no mercado de trabalho, mas também o empreendedorismo. Então, ela vai propor treinamentos relacionados à educação financeira, artesanatos, culinária, informática, além do treinamento de como se comportar numa entrevista de trabalho, né, como ter um relacionamento social. Então, propor essas medidas para desenvolver nesse estudante habilidades que possam fazer com que ele tenha, de forma positiva, esse ingresso no mercado de trabalho, né? E esse acompanhamento, ela fala que dura em torno de dois anos e nesse contraturno, né, umas duas vezes por semana, realizar essas atividades. E, ao final, essa equipe multidisciplinar também vai fazer uma avaliação para ver se esse aluno está apto, qual foi o desenvolvimento dele, e, assim, encaminhar para essas empresas que disponibilizaram essas vagas, que abriram as portas para a inclusão, né? Então, ela vai propor essa relação. Além disso, ela propõe que esse, além desse treinamento com os estudantes, a empresa fornecedora dessas vagas que vão abrir as portas, né, para a inclusão, para este novo olhar, ter um treinamento também, né, ter uma capacitação para que eles possam compreender quais as necessidades do autista, como que vai ser essa relação, como que vai acolher ele dentro desse mercado de trabalho, dessa empresa. Então, tudo para contribuir para o desenvolvimento desse estudante, desse indivíduo que apresenta o pé, né? Tuini, o que você acha dessa inclusão? Acredito que seja algo que seja muito relevante agora, né? A gente está vendo muito essa questão. Teve a lei 12.764, de 2012, falando dos direitos das pessoas com autismo. Então, é algo muito importante. É, eu acho que quando a gente fala de educação, né, gente, a gente precisa respeitar as singularidades. As singularidades, né? Você tem pessoas que precisam desenvolver autonomia, as pessoas que nascem, né, com autismo, elas precisam desenvolver em algum grau, assim como outras pessoas vão desenvolver em outro grau determinadas competências e habilidades. E aqui a gente está falando especialmente de um projeto que busca trabalhar com, por meio de uma formação para esses estudantes, o ingresso nas atividades laborais, porque, veja, você trabalhar é produzir a própria existência, existência, é garantir a autonomia, né? É garantir essa autonomia, não só intelectual, mas uma autonomia financeira. E a gente sabe que, para fazer essa formação, o que eu achei bacana, é você fazer um projeto adaptado, que envolve não só um único profissional, um único profissional, mas diferentes profissionais, por isso a equipe multidisciplinar e tal, mas que eu percebi que você falou daquela coisa que a gente fala do treinamento pela memória sequencial e generalizada, que é uma característica essencial para quem trabalha com pessoas que nascem aí com autismo, né? Em maior ou menor grau. Então, quero parabenizar, acho que uma educação, ela só é, ela é o direito, é um direito essencial, e ela é para todos. Então, se a gente está atendendo alguma coisa que não chega a todos, ela está sendo parcial. Então, é muito bom a gente ver estudantes se preocupando aí com essas singularidades, com pessoas que precisam de uma formação, que atendam a si mesmo para que elas consigam essa autonomia. Então, é mais uma solução de mercado, ainda mais dentro da área da educação especial, uma área altamente relevante, precisamos de muitos profissionais bons para fazer o desenvolvimento, porque com esse conhecimento, essas pessoas vão trabalhar, vão seguir as suas vidas normalmente, porque elas vão conhecer aquilo que ela tem, funciona assim, né? E elas vão se adaptar e vão aprender a lidar com as diversidades da vida, independente da condição que tem. Isso é autonomia, isso é garantia. Então, parabéns, é um trabalho protagonista que só tem aí, assim como os outros, a ser cada vez mais destacado por esse tipo de solução aí para esse mercado em plena transformação. Perfeito, pessoal. Gostei vários aqui do nosso chat, como o da Simone, que fala que é fantástico, além de auxiliar no processo de formação do estudante autista, o projeto ainda faz ponte com o mercado de trabalho. Aproveitando essa ponte com o mercado de trabalho, a Daniele Ferraz comenta aqui que na cidade dela sempre tem vagas de empregos para os autistas e acompanhamento para obter um bom trabalho, um belo trabalho nesse processo. A Caroline comenta também que é muito importante poder reconhecer essas habilidades, valorizar os estudantes com o autismo. Bom, e aproveitando esse gancho, eu gostaria de trazer novamente aqui à tela a professora Sabrina para que a gente possa aqui fazer um aparato geral, agradecer os participantes e encaminhar ali finalmente a nossa live. Professora Sabrina, professora Thalita, professora Tuini, eu gostaria de agradecer a participação das três, agradecer aqui pelos trabalhos apresentados, agradecer principalmente aos alunos que escreveram esses belos trabalhos e convidar esses que estão nos assistindo agora para desenvolverem uma proposta tão disruptiva e inovadora como as apresentadas aqui hoje, para que quem sabe a sua proposta seja apresentada na nossa próxima edição, não é mesmo? Professora Thalita, palavra. Isso mesmo, pessoal. Nossos estudantes, eu acredito que eles estão bem empenhados em relação a essa nova proposta, buscando soluções em todas as áreas, não apenas na educação, mas também em todos os outros clusters. E nós que agradecemos por essa oportunidade de estar aqui, de apresentar esses belos trabalhos, e acredito que são muitos, mas infelizmente, professora William, a gente não pode trazer todos, a gente ia ficar aqui muito tempo. Então, eu quero agradecer, muito obrigada por estar aqui, uma boa noite a todas, e até o próximo encontro. Professora Sabrena. Boa noite, pessoal. Parabenizar novamente os alunos que nós apresentamos aqui, os dois primeiros, a Adri e o Enivaldo, eu também apresentei. Parabéns, pessoal. É visível o empenho de vocês, né? Então, nós, como professores da pós-graduação, nós acabamos tendo esse contato um pouco mais direto, apesar de distante pelo chat, mas a gente tem esse contato com vocês, a gente percebe, percebe quando o aluno é dedicado, quando o aluno se empenha, né? E esse aluno tem um futuro brilhante, a gente sabe, a gente torce por cada um de vocês. Então, foi um prazer participar desse evento, vai ter muitos, vão ter muitos outros, então, pessoal aí que, eventualmente, não teve como apresentar todos os trabalhos aqui, continuem empenhados, temos aí novas oportunidades. Uma boa noite a todos, um bom evento, próximo evento para nós. Professora Tuini. É, também só tenho que parabenizar os nossos estudantes, realmente se destacando no mercado, trazendo aí soluções que geram valor para a sociedade, isso é inovação, isso faz a diferença na vida das pessoas. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, e as professoras colocaram muito bem, percebam que, quando a gente está falando de inovação, a gente trouxe diferentes possibilidades de inovar. Então, sempre percebo o seguinte, a inovação não pode ser encapsulada, ela não pode ser todo mundo fazer a mesma coisa, senão vai virar, vai banalizar. Então, quando a gente traz essas diferentes características, diferentes projetos, mas que se conectam, que têm a possibilidade de realmente agregar na vida do outro, isso é um resultado imenso de inovação. Então, quero parabenizar a vocês, parabenizar todo esse time da pós-graduação, professor Vitor, que é o head responsável aí, porque, de fato, foi uma excelente noite e me dá muito orgulho fazer parte de uma instituição que cresce. Eu também sou aluna, também concluí a minha pós-graduação e eu aprendi muito, isso me inspirou muito, também ter o meu trabalho escolhido aí. Então, eu vou até me dedicar mais no meu próximo, viu, professor? Porque, de fato, é muito bonito ver esse amor, esses olhos brilhantes das nossas professoras, do professor Willian, das nossas professoras, compartilhando tanto conhecimento assim. Então, parabéns, gente. Parabéns mesmo. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer também, novamente, ao professor Vitor pela organização e pela proposta de um evento tão diferenciado e acessível, né, a todos agora pelas mídias sociais. Eu gostaria também de deixar aqui o meu boa noite, agradecer a presença das professoras novamente e a gente se vê numa próxima oportunidade. Não é mesmo? Isso aí. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Beijão, gente. Tchau, gente. Boa noite.